Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Europa Universalis 4, jogando com a França aqui, galera Vamos continuar nossa campanha? A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, tá? É, de fato, acabar Curtain Country Depois que acabar Curtain Country, vai entrar a fase 2 do meu plano e nós vamos unificar o HRE Vocês vão entender o que eu vou fazer aqui, tá? Ah, no último episódio, eu nem lembro o que a gente estava fazendo no último episódio No último episódio nós anexamos a Inglaterra, é, foi isso Ok, é, de fato foi isso, ok, perfeito, galera, vamos deixar rodando o tempo aqui Ah, antes de mais nada, galera, uma coisa que eu observei aqui, olha só Primeiro eu quero continuar influenciando aqui a Cúria Pra que eu tenha mais chances do que todo mundo aqui de ser escolhido, tá? Além disso, quero mostrar isso aqui pra vocês, olha só Ah, Alsace, o cara que eu acabei de promover, eu falei Nossa, o cara me ama, né? O cara é gente boa, tal, acho que vale a pena Olha aqui que maldito O cara já não me ama mais Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, tá? Ele tá votando Ele tá votando em Brandeburgo, tá? Eu tava olhando aqui, ele tá votando em Brandeburgo por 50 pontos, tá? 50 pontos Então mesmo que se eu, de alguma forma, a aliança dele com o Brandeburgo sumisse Ele ainda iria votar em Brandeburgo Porque a aliança, ela só conta 30 pontos, tá? O que eu vou tentar fazer aqui? Primeiro eu vou mandar grana pra Alsace Pra aumentar a relação dele comigo Segundo que eu vou mandar Brandeburgo desfazer a aliança dele Brandeburgo, desfaça a sua aliança com o Alsace Eu não tô nem aí como que isso vai machucar nossas relações Mas eu realmente preciso que você desfaça as alianças com... É, na verdade machucou bastante Nossas relações Pelo menos nosso trust é bem alto, né? Ok, perfeito Então, perfeito Iris, oa, iris Eu tenho alguns caras no modo idle aqui Eu vou deixar dois diplomatas por enquanto Melhorando a relação Nossos próximos objetos Não Na verdade eu vou deixar um aqui e um outro aqui Pronto, perfeito Vamos fazer isso E esses outros caras Eu deveria estar justificando guerras Deveria estar justificando guerras Com você eu já tenho uma justificativa Eu poderia inclusive declarar a guerra em você Justamente pra simplesmente tomar as colônias E forçar a religião em você Você é aliado de Memingan Que também é... Onde tá? Onde tá Memingan? Memingan tá aqui embaixo É, eu deveria declarar a guerra em você A castela tá aqui perto Provavelmente ele pegaria isso aqui Por que você não venha pra cá, por favor? Vai pra lá, por favor Onde são meus navios? Meus navios estão aqui embaixo? Onde está? Perfeito São meus navios Meus navios de comércio Deixa eu passar o ticket aqui Perfeito O que é isso? Sinto de absolutismo e particularismo em alguns lugares? Maybe Vem pra cá, por favor Deixa eu olhar isso aqui Limousin Limousin Onde é isso? Aqui embaixo Quantos? 11 Ok Acho que 11 dá pra tancar Acho que 11 é tranquilo Vamos lá tancar esses 11 Simplesmente eu não quero clicar aqui E perder mais autonomia em todos os lugares Perder Ducatos Manpower Pneu do Great Yard vai aumentar Great Yard vai ganhar Ducatos Vai ganhar Manpower Ok Eu te ajudo Toma aí Não tô fazendo nada Só dinheiro Oh God Great Yard Pretenders Acho que pretende Wow Isso aqui não Tá bom Então a gente vai perder aqui Depois eu vou ganhar ali É isso Eu preciso clicar aqui Eu realmente preciso clicar ali Acabando, acabando Chega aqui Oh God Dia 7 Perfeito Ok Agora nós clicamos aqui Ganhamos os 5 E o absolutismo de volta E lidamos com muito menos revoltas Ok Vai ficar bem... 48 supply Perfeito E aqui 47 É isso Já me posiciona... Eu deveria... Faltando navios aqui, não? Tá faltando navios em lugar nenhum? Sério? Uau É sério De fato O navio aqui não foi construído Ah... Não Você fica aqui Por enquanto Cara, eu ia atacar alguém Eu não me lembro quem, galera Realmente não me lembro Que era a Bohemia, talvez? Não Era a Áustria? Não Bohemia e Áustria Estão com um tratado de paz comigo Ah... Silécia Talvez fosse a Silécia Simplesmente pra forçar a religião nela, né? Isso poderia ser Maybe Os Estados Papais não gostam de mim Quer saber? Provinho dos Estados Papais Ah... Você, aliado de Portugal De Friesland Se eu declarar guerra em você Tanto Portugal quanto Friesland viriam Eu... De alguma forma Eu preciso conseguir declarar guerra Em Portugal Talvez chamar... Você é de Cobelige? Deixa eu ver Um segundo, galera Um segundo Ok, galera Eu decidi que eu vou ficar quieto Não vou mexer com isso, não Outras coisas que eu quero tentar fazer aqui É tentar transformar a East Freeze Em uma cidade livre, tá? Eu vi aqui que ela está quase aceitando isso Nós vamos tentar fazer isso Primeira coisa que eu vou fazer É mandar uma grana pra ela Pronto Vamos ver se ela já aceita Espero que sim Por enquanto não Apesar de que melhorou nossa relação Que é ótimo Deixa eu ver o que mais que daria pra fazer Pra melhorar ainda mais nossa relação A gente se fazer Onde é isso? Ahm... Pra melhorar ainda mais nossa relação Influenciation Ok Só com isso ela já aceitou Maravilhoso Tomara que não desça Tomara que não desça Tomara que não desça Tem aqui Ok Cidade livre pra vocês É isso É nós Estamos juntos Ok Você declarou guerra em quem? Em Alsace How dare you Alsace é meu aliado É sério isso? É sério que você declarou guerra em Alsace? Ok Alsace Me chama pra guerra aí meu querido É nós Vamos juntos Deixa eu entrar nessa guerra aí Não Ele tá atacando a Austin Ótio Ok Perfeito então Galera Basicamente é o seguinte Tá Eu tenho que esperar o tempo passar Vou tentar pausar o mínimo possível aqui Vamos deixar aí pra 41 Daí nós vamos começar a segunda parte do meu plano Na verdade Quer saber? Vamos começar a parte do meu plano agora Eu preciso começar a tirar esses caras Do controle Tá E eu vou começar com os burgueses Vou deixar eles bem chateados aqui Vamos fazer isso Porque isso aqui vai demandar algum tempo Tá Na verdade aquilo ali vai demandar um bom tempo Ah Você também venha Ó o lado Você venha pra cá Aqui eu tenho alguém controlando aqui Não E aparentemente nem aqui Certo? Yep Nem aqui What? Você só tem 44 Aqui tem 46 Como que foi isso? Como que isso pôde acontecer? Como que isso pôde acontecer de alguma forma? Ah Deixa eu ver Onde mais tem estados aqui Não, não Estados Você não vai adiantar Por aqui é mais fácil Tem esses dois lados aqui Logo quando a nobreza gostava de mim Por isso que eu não queria fazer É perder do clero Aqui Mas só o que é Vamos ver se eu canto suporte E pontos Eu acho justo Se eu canto suporte Pontos E é isso por enquanto O seu eu poderia fazer Caudete E pontos Também Acho que vale a pena Oh God Eu peguei só 50 pontos Não acredito nisso Caramba Eu fui muito animal Eu deveria ter subido a influência deles Então Whatever Ele já foi Ahm Dá uma certa preguiça De fazer isso da forma correta Deixa eu tirar de uma cidade bem grande Aqui você Ok E daí eu tiro Vou ter que ir lidando assim E você vai vir Pra cá Perfeito Vamos tirar todos os estados ali E receber um debuff gigantesco Why not? Certo? Why not? Parece bom essa ideia Se não me engano A Suiz É Switzerland também Tava quase não votando em mim Switzerland Não faz senso É Não vote nos outros caras É ruim Tá? Ele tá te enganando Vou mandar uma grana pra você também É isso Pronto Tá bem Continua votando em mim Tamo junto Quero eu pegar ideias Maybe Maybe Enquanto não Hey Por que você não foi pro próximo? Perfeito Deveria ter um mapa Um mapa mode mais fácil De ver essas coisas aqui Eu vou tirar uma breza aqui Thank you Acho que tem aqui também Burgueses Acho que os burgueses É Os burgueses já estão bem bravos Só que eu acabei de tirar um exército ali Ahn Você pode Por favor Você poderia Castelo Acabar Why Castelo Why Deixa eu testar uma coisa Será que isso aqui Influencia Galera Olha só Será que isso aqui Influencia Where is it Castelo aqui Será que isso aqui Influencia Em tempos de paz Vamos ver Aparentemente não Indicar os velhos Com alguém aí É nóis Não tem a mesma ideia Do que que rolo Ei Ferrara Ahn Não Eu poderia Fazer Threatened War Aqui Mas eu acho Que não vale a pena Eles me dariam Ok Todas estão Pra dentro Da Da Ranch Aqui E aparentemente Esses caras Estão com medo De lidar com Coisas da Grand Yard Um cara meu Morreu Um Advisor Obviamente Esse cara Eu acho Que ele era Não Land Force Limit Mas Land Maintenance Limit Certo Land Maintenance Modifier Na verdade Deep Eu acho Que ele é exatamente Esse cara Aqui é nível 3 Eu não pretendo Entrar em nenhuma Guerra complicada Agora Eu vou continuar Mantendo ele Aqui Nível 3 É isso Se me poupar Alguns do caso Perfeito Você Deixa eu tirar Essas aqui Ok Ok E Aqui a mesma coisa Esses caras Nunca mais vão gostar De mim Galera De verdade Nunca mais Eu vou conseguir Fazer esses caras Gostarem de mim Ah Você vem pra cá Por favor Pra Alvinho Maravilhoso O que que tá Rolando Disputa de sucessão Bavária Aquileia E Hamburgo Ok Ah Ah Eu venho pra Anju Perfeito Deixa eu gastando Um pouco de menos Power aqui Ok Treads cause Belly Contra a Fryland É nóis Ah Ah Deixa eu tirar Céus aqui Ok Ok Tudo tranquilo Por enquanto Vou colocar Pra Lyonnais E você vai vir Pra cá Ok É sério Eu deveria ter mais um barco Por aí Será que Será que ele foi destruído Na guerra E eu não vi Porque Eu tô achando muito estranho O fato de eu ter Trinta e poucos barcos Trinta e nove barcos Cadê o outro barco Não é possível Que eu fiz isso Quarenta Vamos pra cinquenta Na verdade Cinquenta Pronto E aqui é a mesma coisa Aqui eu quero Mais algumas Também É isso Comando 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 Lyonnais Ok Vou tirar essa casa daqui É isso Maravilhoso E você também É a mesma coisa Esses caras nunca mais vão gostar De mim Já comentei alguma coisa Nesse sentido É isso Perdei 25 pontos Administrativos Local Settler Increase Menos 10 Tá bom Esses caras gostam de mim De novo Brandeburgo Votaria em mim Se não tivesse Ninguém votando nele Aparentemente O mais complicado aqui É o Sass Mesmo O Sass Tá bem complicado Ele tá ficando Grande demais Sei lá Daqui a pouco Eu vou ter que atacar Esse cara Pra liberar mais nações Dentro do AGRE Aí não Bom Não necessariamente Daqui a pouco Não vai fazer diferença Galera Na verdade Eu nunca Fez diferença Eu simplesmente Estava querendo ir Com as mecânicas Do jogo Mas eu sempre Tive uma outra Estratégia em mente Ok É isso É isso É não custando dinheiro Esse ano É isso Deixa eu clicar aqui Maravilhoso Vou tirar daqui também Ok Você vai me apreciar Usar os Manpower Você pode vir Pra cá Perfeito Aqui Como é que tá Tá ok Tá bem ok Eu preciso fazer Estados nesses lugares Aqui Definitivamente Eu preciso Aqui já é Estado Aqui já é Estado Aqui já é Estado 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 Aqui eu não preciso Aqui eu não preciso E aqui Não preciso Não preciso Não preciso Perfeito Aqui talvez Bom Já é Estado Já é Estado Ok Aqui em cima Deve uns caras chegando Maravilhoso Perfeito Perfeito Ok Ok Curtain County Perto 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 De terminar Se não me engano Vai terminar Em 41 Certo Eu acho Que é 41 Cara Isso aqui Tá começando A ficar complicado Pra Great World Os caras vão brigar Entre si Espero que sim Isso aqui é a capital Deles Ok Brigaram entre si Perfeito Pelo menos assim A Great World Vai conseguir fazer Alguma coisa A Alsace Tá sendo Engolida Aparentemente Pelo menos assim Ela volta Mais em mim Estão sendo destruídos Vamos voltar mais Ainda na França Ok Parece uma boa ideia Pra cá Provavelmente Eu vou Te utilizar Aqui embaixo Provavelmente Eu devo ter Revoltas Inglês Aqui em algum lugar Bretões Aqui embaixo Sério Why Perfeito Ok Maravilhoso Acho que Esses caras Estão com zero De influência Certo Cadê Zero O Clero Ainda tem Dois De influência Onde o Clero Tá Que eu não Consegui ver Ah Clero Aqui Whatever Pode ser Não sei Claro Não tem problema Não Na verdade Eu deveria Tirar daqui Olha isso Acho que Eu já converti Esse lugar Certo Yep Ah Eu poderia Tirar o Clero Daqui Não seria Tão ruim Assim Mas se eu Tirar A lealdade Dele Vai cair Demais Então Não vale a pena Por enquanto Eu não quero Ele negativo Também Isso é verdade Ele negativo Agora poderia Ser bem ruim Talvez Eu tenha que tirar Se nós tivermos Mesmo Por enquanto Eu não pretendo Esse cara Aqui só tem 30k Ok Vem pra cá Trocar o suficiente Pra ganhar Desses caras Aparentemente Não terei Tantas rebeliões Aqui Os ingleses 20% Rebeliões Os ingleses Na verdade Venha pra cá Vamos de novo Busca o resto Você venha pra cá Vou colocar esses caras Pra parar Vamos fazer uma utilidade Melhor desses caras Aqui Vou colocar eles Pra parar Essas rebeliões Melhor Isso aqui Vai diminuir Um pouquinho Um rest E talvez Nem haja Um rest Desses caras Vai ter rebelião Por quê? Ah Aqui tá reformado Vamos explicar Vai esse cara De volta Eu mandei direto Para os estados Papais Mais isso Ok Eu quero 022 de novo Why? Agora eu tô com todos Os eleitores Não era 011? Por que 022? 40 províncias Fora do império Uau 40 fucking Províncias Fora do império Grande parte sou eu Meus vassalos Todos nós sabemos disso Cara Onde os autodurps Estão indo Que vontade De declarar guerra Nos autodurps Agora Ah Autodurps Vocês tem sorte Nós iremos fazer isso Galera Nós iremos fazer isso Fiquem trancas Pode vir Pra cá Maybe Ok Mais 4 influência Papal Maravilhoso Continuar convertendo Coisas aqui Isso vai ajudar Bastante E Além do mais Além do mais Além do mais Nada por enquanto Deixa eu voltar A justificar a guerra Em você Acho que eu vou tentar Eu consigo justificar a guerra Em você Na verdade consigo Ok Justificar em você também E um dos caras Que eu gostaria De justificar a guerra Também seria Aragão Cara Não Ming não né Por que que eu estou Melhorando minha relação Com o Ming Não faz muito sentido Opa Boa Mais um governo novo Nós podemos ir Pro último nível de governo Sério Isso aqui me dá uma Política administrativa A mais Isso aqui me dá Absolutismo E Absolutismo Máximo Aí você Absolutismo Absolutismo Máximo Perfeito Vamos pra 78 Absolutismo Máximo Isso é lindo Hello there Não pera Burmudry Você Será que eu vou Redar Burmudry Logo agora? Seria legal Não vou reclamar Se acontecesse Perder 20 De Arm Tradition Arm Tradition A gente recupera rápido Ainda bem que eu não vou Entrar em guerra Nenhuma agora Perto Ainda bem que eu não vou Entrar em guerra Nenhuma agora Perto Ok 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 Galera é o seguinte Eu vou encerrar Esse episódio Foi um pouco mais parado Mas basicamente Eu tenho que esperar Curtain Country Acabar Quando Curtain Country Acabar Nós vamos fazer a mágica E Provavelmente Essa mágica Acontece no próximo episódio Meu nome é Waka Como sempre foi um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço E até mais Tchau 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 Tchau